A paz do Senhor Jesus! Que a graça de Deus esteja na tua casa, na tua vida e na tua família. Esse canal é de interpretações de sonhos. E hoje eu quero falar sobre sonhar com cana, sonhar com plantação de cana. Nós sabemos que Deus, Ele sempre falou com os seus servos através dos sonhos, no passado. E nos nossos dias não é diferente. Deus é o mesmo e continua falando conosco também através dos sonhos. É por isso que esse canal está aqui para dar a você as interpretações dos sonhos. Para que você seja abençoado e abençoada. Esse canal já tem mais de 253 vídeos com diversos tipos de sonhos e suas interpretações. E todos os dias são lançados novos tipos de sonhos com suas interpretações. E eu peço a você, se inscreva nesse canal. E você que já é inscrito, veja todos os vídeos para que você possa saber as interpretações dos sonhos que você teve ou vai ter daqui para frente. Vamos lá, sem perca de tempo. Bom, o que significa sonhar com plantação de cana? Nós sabemos que a cana, dela é produzida o açúcar, a rapadura, o álcool. Então, a cana é um produto que traz riqueza, abundância, prosperidade e felicidade para aqueles que tanto que plantam e comercializam a cana, para também traz felicidade também e abundância para aqueles que consomem também. Então, sonhar com plantação de cana, se você sonhou ou se você for sonhar, significa que haverá na tua vida, vai começar uma grande prosperidade, uma grande abundância financeira na tua vida, de todos os lados. Porque quando chega uma abundância financeira na nossa vida, até mesmo aqueles que estão ao nosso redor, os familiares, eles também começam a se beneficiar de toda aquela abundância, de todas aquelas bênçãos financeiras. Então, sonhou com plantação de cana, você pode começar a esperar, tudo vai mudar na tua vida. Se você está passando um momento ruim financeiro, então o negócio vai começar a melhorar, o negócio vai começar a mudar para o bom, vai deixar a fase ruim e vai começar a fase boa. Olha que maravilha! Então, sonhou com plantação de cana, pode se animar, pode ter foco, batalhar, levantar a cabeça e lutar, porque a prosperidade certamente ela já está chegando na tua vida. Sonhou com plantação de cana, pode abrir os braços, pode orar e pode agradecer a Deus que as bênçãos já estão chegando. Agora, e se você sonhar plantando cana, sonhar plantando cana também é bênção, é vitória. Porque você já vai estar batalhando, lutando para que você possa ter o resultado. E o resultado de todo o teu esforço, de toda a tua batalha, de toda a tua convicção, de todo o teu ânimo que você sonhou plantando cana, o esforço de tudo isso vai ser uma recompensa muito grande de prosperidade também. Também, sonhar plantando cana tem duas indicações. Primeiro, que vai ter algo bom, vai ter uma mudança muito boa na tua casa, na tua família e entre os teus parentes. Uma mudança mais de união, talvez você sonhou plantando cana e está tendo problemas no meio da família. Então, sonhou plantando cana, esses problemas irão sair e vai vir uma nova união. Então, vão estar todos unidos ou todas unidas no mesmo foco e a tranquilidade e a paz irá chegar. Também, sonhar plantando cana significa que você terá êxito na tua carreira profissional, na tua carreira trabalhista, nos teus negócios financeiros. Olha que maravilha! Agora, olha como o detalhe do sonho muda. Agora, se você sonhou que a plantação está pegando fogo, aí o significado muda. Aí já significa que você terá traição na tua redondeza, traição entre aqueles que estão perto de você. Porque quando falamos em comércio, dinheiro, então cria-se invejas e as invejas por causa do dinheiro, a própria Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Então, aonde começa-se a ganhar dinheiro, aí começa-se também, em muitos casos, a traição. Então, sonhou com a plantação de cana pegando fogo, aí você já tem que começar a ficar alerta, porque vai ter traições contra você no meio financeiro. Talvez alguém vai tentar passar perna em você, vão te trair. Não é uma traição amorosa, não é uma traição de relacionamento, não. É uma traição das coisas financeiras, das coisas materiais. Então, fica de olho. Também, sonhar com a plantação de cana pegando fogo, também significa problemas emocionais e problemas sentimentais. Porque quando nós temos alguns prejuízos, vencem os problemas. Os problemas vêm. Então, sonhou com a plantação de cana pegando fogo, você já tem que ficar alerta para você superar os problemas emocionais e sentimentais. E também ficar alerta com as traições por causa das coisas materiais, por causa do dinheiro. Então, está aí a interpretação de sonhar com cana. Tanto de sonhar com plantação de cana, sonhar plantando cana e também sonhar com plantação de cana pegando fogo. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família e os teus negócios. E que você possa sempre. Sonhou? É sonho de bênção? Ore e agradeça a Deus. É sonhos que pode vir coisa ruim? Ore, repreendendo todo o mal para que não venha. Para que você possa ser abençoado e abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal, dê um joinha e compartilhe. E aí E aí E aí